Meus amigos e minhas amigas piauíenses, recebemos hoje o Boletim de Finanças dos Estados e Municípios da Secretaria do Tesouro Nacional. As notícias não são boas. O Piauí é o único Estado do Brasil rebaixado na sua capacidade de pagamento. O Tesouro Nacional rebaixou o nosso Estado da nota B para a nota C. Isso significa que o Piauí não pode mais pegar dinheiro emprestado, porque não tem mais como pagar a conta, as suas dívidas. Proporcionalmente, o Piauí, junto com o Estado do Ceará, foi o Estado que mais recebeu recursos de empréstimos dos últimos quatro anos. Ou seja, o atual governo endividou demais o nosso Estado. Os empréstimos tomados pelo governo Elton Dias de 2016 para 2019 somam R$ 2.650.000.000. Isso dá mais de 24% das nossas receitas correntes líquidas. Seria como se para cada R$ 100 que você ganhasse, em um mês, R$ 24 fosse para pagar dívidas com juros muito altos pagos pelo nosso Estado. E o pior, sem deixar uma obra estruturante no nosso Estado que gere emprego e renda. Mesmo assim, o nosso governador quer fazer mais dívidas, quer pegar mais empréstimos. Isto é muito grave. Estamos muito próximos de uma quebra de todas as nossas finanças. E essa conta vai acabar sendo paga por todos nós. Eu estou gravando esse vídeo como um alerta. Sigo cumprindo o meu papel de fiscalizar, para evitar que o nosso Estado quebre. Um abraço a todos.